E você vai ver nesta edição, na região do Vale do Aço, o adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, é sepultado no cemitério de Antônio Dias. O corpo foi encontrado no início da manhã de hoje, a quase 10 quilômetros do local do deslizamento de terra. O que aconteceu com um idoso de 65 anos encontrado sem vida dentro de casa, no bairro Vila Parque Bituruna, em Governador Valadares? É o que a polícia quer saber. Os compromissos de fim de ano fazem movimento aumentar nas rodoviárias do Leste Mineiro. Em Teoflotone, a aposta do comércio varejista é pegar carona nas vendas de Natal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record